Sandro Lindomar é um daqueles sertanejos cheios de fé. No mês de maio de 2016, ele se emocionou durante uma entrevista ao vivo na TV Diário do Sertão, quando se referiu ao seu pai, João Dutra. Segundo Sandro, seu pai tinha o sonho que ele se formasse em medicina, mas Sandro não conseguiu. Ele era corredor de vaquejada, muito, muito. Aí sempre quando ele ia para as vaquejadas, ele dizia, vamos meu doutor comigo. Ele sempre me chamava de meu doutor. Ele nunca me chamou pelo nome. Ele só me chamava de doutor. Vamos meu doutor, vamos meu doutor. Aí é... Eu ainda vou falar para você essa parte do meu doutor, que hoje, e eu coloquei o nome do meu filho mais velho, É um pouco meio dói falar disso, mas eu vou chegar e vou contar a história do meu doutor. Às vezes, trava, porque... É... Passa o tempo, mas as recordações ainda permanecem à falta. Eu sempre... Eu sempre digo a meus filhos. Meus filhos... Eu nunca tive uma orientação de um pai. Então siga meus pais. Siga o que eu digo, porque eu só quero o bem. Ele queria que eu fosse um médico. Era... Ele queria que eu fosse um médico. Ele dizia, você vai ser o meu doutor. Você vai cuidar de mim. Aí aquilo eu... Não foi falta de opção, não. Porque... Minha mãe era professora. Eu não quis mesmo. Eu não quis. O sonho das gerações fez Sandro ir até uma capela de São Francisco, na cidade de São João do Rio do Peixe, e fazer uma promessa. Se o filho fosse aprovado no vestibular de medicina, ele percorreria 25 quilômetros a pé, de Cajazeiras até São João do Rio do Peixe, no dia de São Francisco, como forma de agradecer ao que ele chama de graça alcançada. Essa devoção surgiu desde pequeno, está entendendo? Minha mãe é uma pessoa muito religiosa, e ela tem aquela crença religiosa que passa para a gente desde pequeno, que a mãe passa para os filhos. Então, desde pequeno, eu participava dessas festas, estava com a Maria lá em São João do Rio do Peixe, que é dia 4 de outubro, que é o dia do franciscano. E eu sempre, desde pequeno, eu venho acompanhando, está entendendo? A festa de São Francisco. Aí eu sou muito devoto dele, por ele ser o copadroeiro de São João do Rio do Peixe. Aí, vendo o esforço dos meus filhos, muito, muito, muito. Às vezes, acordava de madrugada, ele estava estudando. Quando eu ia dormir, ele estudando. Aí, num dia da festa, participando lá, eu cheguei até o altar, em frente à imagem de São Francisco, e pedi essa graça a ele. De tão ver o meu filho naquela batalha tão grande, eu queria que ele alcançasse essa graça de ver meu filho passar no curso de medicina que ele tanto desejava. Que, se eu ele passando, eu terei um compromisso com ele lá o resto da vida. Era pagar uma promessa a ele de ir daqui a São João, encaminhada. Passava o dia lá, participando do festejo, e a noite retornaria. Que o dia todinho passaria de marrom, que é a cor da bata do franciscano. Aí, isso aí, a graça foi alcançada, e graça testemunhada. Seu pai não realizou o sonho vendo o Sandro formado em medicina, mas o seu filho realiza o sonho do avô dele. É, com certeza. E ele sempre diz, pai, já que o senhor não vai realizar o sonho de vô, mas nem se preocupe, que eu vou realizar o sonho de o senhor com o vô. Eu carrego o nome dele e vou cumprir o sonho dele. Aí, meu filho agora me deu essa honra. Por isso também eu faço esse sacrifício grande. Vale qualquer promessa a realização do sonho? Com certeza, com certeza. Principalmente quando vem de um filho. Às vezes você tira a roupa do seu corpo para poder vestir o filho. E meus filhos é tudo na minha vida, tudo, tudo. Por eles eu sou capaz de tudo. Até de enfrentar esse sacrifício, de sair de Cajazeiras 25 quilômetros até São João do Rio do Peixe. Com certeza, faria muito mais. Andaria o mundo, se fosse esforço, para um sonho de um filho realizado. Um pai, uma mãe, ele faz de tudo. Ele caminharia o mundo inteiro. Hoje, um empresário bem-sucedido e com uma família constituída, Sandro consegue ver o seu filho, João Dutra Neto, que leva o nome do seu pai, realizar o sonho da família. O jovem está no terceiro período de medicina. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio que eu leve o amor. Onde houver ofensas que eu leve o perdão. E onde houver discórdia que eu leve a união. Onde houver de caleis também. Onde houver de caleis também. Onde houver deernas que eu leve o perdão. Onde houver de caleis também.